O Universo Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai me abandonou Seu sol, seu respirar Em terra se encontrou O Filho A terra começou A morte enfrentou Todo o poder das terras Descindo foi A terra estremeceu Se pouco se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte A morte O rei A morte 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 Eu sei que Ele vive Não ressuscitou Ele ressuscitou Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O ordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia O ordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia O Dei do Dei seu Cantamos aleluia, cantamos aleluia Cantamos aleluia, o Dei do Dei seu